Pai, me dá disposição para aprender de Ti Pai, me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez Pai, eu quero ser levado por Tua direção Ouvir Tua palavra e entender Por suprema exatidão o que quer de mim Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Renovo, o que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo, o que eu quero é renovo Pra ter o brilho no rosto De novo Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Renovo, o que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo, o que eu quero é renovo Pra ter o brilho no rosto De novo Pra ter o brilho no rosto Proclare, procare Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Proclare, procare Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Proclare, procare Nem mais um passo darei Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Proclare, procare Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Nem mais um passo darei 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 Pra te sentir de novo De novo De novo Renovo, o que eu quero é renovo Pra ter o brilho no rosto De novo Renovo, o que eu quero é renovo Nem mais um passo darei Nem mais um passo darei Nem mais um passo darei